Vamos lá, na quinta-feira passada, a Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados promoveu audiência pública para debater medidas implementadas pelo Poder Judiciário contra a liberdade de expressão. O pedido para a realização da sessão foi apresentado pelo deputado Gustavo Gaia. Ele criticou a postura de jornalistas que chamaram os participantes da sessão de bolsonaristas e extremistas. Mas então um recado para esses jornalistas que eu sei que estão assistindo agora e estão aí usando o que restou da sua capacidade cognitiva para criar alguma narrativa contra nós, nós não vamos parar. Esse é só o começo. Nós faremos várias audiências, inclusive, inclusive, tenho a intenção de convidar os senhores para virem aqui e explicar, serão convidados, em explicar qual o resultado final de um país democrático no qual os senhores da imprensa contribuem para a perseguição de quem pensa diferente. Bom, Constantino, Ana e Bárbara participaram dessa audiência. Consta, começo por você para saber como é que foi essa audiência. Foi muito bom participá-la, como eu abri as falas em ótima companhia, e estava muito cheio e também teve muita repercussão. Tocamos a real. Eu abri a minha fala dizendo que eu não queria falar para uma bolha, eu não queria pregar para convertido. Quem está atento, quem defende a liberdade individual, já sabe o que está acontecendo com o Brasil e da tirania em curso. Eu queria realmente falar, e eu quero, falar a quem discorda. Exatamente porque eu mencionei que as ditaduras são instauradas pelos aplausos, ou, na melhor das hipóteses, o silêncio cúmplice de quem não gosta do alvo inicial da ditadura, e como a Bárbara lembrou muito bem, a coisa vai escalando. E eu acho ótimo, por um lado, escalar, porque chama a atenção do mundo inteiro e de todo mundo. Se ficar ali, é aquela história. Primeiro vieram pegar o Alain dos Santos. Eu achava ele muito radical, eu fiquei quieto. Depois vieram pegar o Daniel Silveira. É, ele tinha imunidade parlamentar, me incomodou um pouco, mas ele passou do limite no vídeo, no flagrante perpétuo. Aí vieram atrás do Fiúza, do Constantino, do Bárbara, do... Opa! Aí daqui a pouco o Estadão está começando a falar, caramba, nós somos os próximos. Então, se não poupa nem a Google, se não poupa nem o Telegram, não vai poupar ninguém, mandou Polícia Federal na casa de empresário que deu joinha. Ali foi um ponto de inflexão que devia ter chacoalhado o país. Então, Lacombe, a minha mensagem foi a quem está, de alguma forma, caindo na ladainha de Rede Globo e companhia, de que o Xande é a muralha da democracia. É aquela premissa, né? Não, todo mundo que ele está perseguindo é golpista em potencial. É perigoso, é uma ameaça. Então ele, é, ele está abusando um pouquinho, ele está agindo ao arrepio da lei, mas é por uma causa nobre. Ele é o fiador da liberdade da democracia. Quem está caindo nessa premissa totalmente falaciosa está ajudando, está contribuindo para que o Brasil vire Cuba, acorde um dia na Venezuela. E aí vai olhar e falar, Ih, caramba, tarde demais, pegaram o meu vizinho. Então nós estamos tentando fazer esses alertas. Eu falei, olha, tudo bem você não gostar de mim, tudo bem você me achar radical, extrema-direita, blá, blá, blá. Eu estou há 25 anos defendendo Estado de Direito, Império da Lei, Democracia Representativa e Economia de Mercado. Eu tenho mais de 10 livros sobre esses assuntos. Eu não sou um blogueiro bolsonarista. Então o apelo, Lacombe, foi tentar sensibilizar quem de alguma forma está sendo cúmplice por não gostar do alvo. E aí teve uma cena lamentável que o provocador, que não dá para chamar de jornalista, aquele sujeito filho de um já mencionado hoje aí, filho de peixe, peixinho é, filho de peixe podre, peixe podre é, que foi lá tentar provocar o deputado Mário Frias. E conseguiu provocá-lo na hora, ele tentou tirar ali só o telefone. E aí é impressionante como vem o consórcio. Deputado agride jornalista. Aí vem a Tabata Amaral, com aquela fala mansa, e com muito mais veneno do que o Manuela Dávila da vida. Eu prefiro lidar com comunistas direto do que com um tucano comunista. Porque o tucano comunista é dissimulado, é falso, engana a gente moderada. Aí vem, até quando vamos tolerar jornalistas sendo agredidos por bolsonaristas e blá blá blá. Minha senhora deputada, tem jornalistas que você chama de bolsonaristas sem conta bancária, sem rede social, sem ter feito nada. Mas aí está tudo bem, né? Então a cena viralizou, o vídeo inteiro, para quem viu, viu que ele foi provocado, 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 levantou e se retirou, e atrás do telão era a minha fala. Então, algumas pessoas descobriram que eu existo de novo, porque como eu estou ostracizado, nem todo mundo sabe onde me encontrar hoje. By the way, locals, né? Rodrigo Constantino.locals.com, 30 mil menos. Mas eu tenho um milhão e meio de seguidores, então tem muita gente na sombra. E aí viralizou no Globo e companhia o vídeo onde eu estou atrás do telão, quem convidou esse sujeito? Esse sujeito ainda existe. Quer dizer, eles amam tanto a liberdade que alguém como eu, que cometeu o crime terrível de defender esses valores que eu mencionei, liberdade de expressão, Estado de Direito, Império da Lei, democracia representativa, economia de mercado, devia ser preso, banido do convívio social. Então, Lacombe, enquanto a turma moderada não cair em si, não olhar para a deputada Tabata Amaral como uma verdadeira ameaça às liberdades, aquela que pede cabeça de humorista, que nem vive do humor, e foi demitido do banco em que trabalhava, enquanto não entenderem quem realmente representa a ameaça à democracia, às liberdades, nós corremos grave perigo. A gente não vai defender aqui o que fez o deputado Mário Frias, claro que também não vai defender a atitude de um jornalista que provoca, mas esses jornalistas, entre aspas, que criticaram e que exageraram, deu soco, eles não lembram do Randolfe Rodrigues tomando o celular da mão de um sujeito que estava lá o interpelando, até razoavelmente com alguma educação, e tomou e confiscou o celular e mandou a polícia legislativa expulsar o menino do Congresso Nacional. Quer dizer, aquela história, né, Antórdes, eles veem o que eles querem, não veem tudo, não tem a cabeça aberta para tudo. Ana, você já falou um pouquinho da sua participação nessa audiência, mas conta mais um pouquinho como é que foi, qual a importância de um encontro como esse. Eu acho, Lacombe, que eles deram ênfase a esse embate aí do deputado Mário Frias com esse sujeito aí, não vou nem citar o nome, porque não merece, porque a audiência fez muito barulho, o que foi dito ali foi muito importante, o que foi debatido ecoou aqui fora também. Eu atualizei o jornalista Michael Schellenberger sobre a audiência da Câmara, mandei o link para ele, porque ele fala português, ele morou no Brasil há mais de 20, 30 anos, ele morou 4, 5 anos no Brasil, exatamente na região amazônica, portanto, quando o presidente Bolsonaro, pequeno parêntese aqui, quando o presidente Bolsonaro ainda estava no governo, comandando o executivo do nosso país, e aquela baboseira toda de Amazônia está queimando, desmatamento recorde, o próprio jornalista Michael Schellenberger foi ao Twitter, ele que já disse agora, recentemente, que ele votou em Joe Biden, ele não é republicano, ele não é extrema direita, ele não é direita, ele é um grande defensor da liberdade, um grande jornalista que se atenta aos fatos. E aí ele desmentiu toda a baboseira de Amazônia, vindo de um jornalista que normalmente vota com os democratas, foi um susto para muita gente, por isso ele fala português, mandei o link para ele, ele acompanhou, aquela audiência também já está ecoando aqui nos Estados Unidos, então precisa desvirtuar tudo, precisa tirar o foco do que realmente estava sendo debatido ali. O Constantino já falou muito bem, eu já tinha falado rapidamente, eu dentro da minha fala apenas li mais uma vez a decisão do Alexandre de Moraes na ADI, 4451, que é uma decisão espetacular sobre de 2018, que ele defende exatamente a liberdade de expressão na sua totalidade, quase na sua totalidade, mas como está na nossa Constituição, ou seja, aquele Alexandre de Moraes de 2018, praticamente, não existe mais, o Alexandre de Moraes de hoje colocaria o Alexandre de Moraes de 2018 no inquérito das atos antidemocráticos, já que ele mesmo diz que, vou até puxar aqui, porque é um ponto só, ele mesmo diz que o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias, vejam vocês, Alexandre de Moraes de 2018. Então, foi isso, Lacombe. Eu, para finalizar, só quero dizer que esse estado de exceção que nós estamos vivendo, nessa ditadura absurda do judiciário, que censura o que vamos dizer, te obriga a dizer o que eles querem que seja dito, daqui a pouco começa o revisionismo histórico, se não já começou, vai ser proibido falar que Dilma sofreu impeachment, com ampla defesa, num processo amplo, respeitoso, constitucional, vamos ser obrigados a falar que foi um golpe, mas isso tudo que nós estamos vivendo, e é preciso sempre bater nessa tecla. Também tem que ser colocado na conta daqueles ditos conservadores e liberais limpinhos, que colocaram o presidente Bolsonaro e o Lula no mesmo patamar, que pregaram o voto nulo. Não, eu sou muito limpinho para votar em Bolsonaro, é a direita permitida no Brasil, a direita trans no Brasil. Ai, não, porque eu só posso falar se for conservador com o checklist perfeito. Isso que nós estamos vivendo também é culpa dessa gente, conservadores e liberais de Araque, que não usaram o pragmatismo, que é um dos pilares do real conservadorismo, e não mostraram ao povo que o Lula no poder não traria apenas uma agenda de retrocesso, mas esse judiciário aparelhado e que agora está colocando a ditadura do judiciário para o brasileiro engolir sem sequer poder questionar. Bárbara, resuma então um pouquinho a sua participação nessa audiência na Câmara dos Deputados. Nossa, então vai ser super resumo mesmo, porque isso não vai ser novidade para ninguém mais, a partir de hoje é o que eu vou fazer, eu vou trabalhar arduamente para isso, durante muito tempo eu tentei mostrar para as pessoas dentro daquilo que eu, das minhas limitações, porque eu não sou nenhuma especialista, mas eu sou curiosa, então eu procuro procuro muita informação para tentar simplificar para passar para as pessoas, porque o meio político ele é confuso de forma proposital, para que as pessoas não entendam o que está sendo dito, então ninguém discutir, se você não sabe do que eu estou falando, você não se intromete, mas graças a Deus as pessoas se tornaram extremamente intrometidas, graças a Deus. E aí durante muito tempo eu tentei dizer para as pessoas que o inquérito das fake news, o primeiro, o 4781, ele era inválido, ele não tinha base legal, porque o ministro da Suprema Corte ele só pode abrir o inquérito se o crime acontecer nas dependências da Suprema Corte, foi quando o Barroso falou assim, ah não, a partir de hoje a dependência da Suprema Corte inteira é a internet, aí ali, ali, para mim, Constantino, aquele foi o ponto de inflexão, porque ninguém fez nada, de uma forma, se me beneficia de forma ideológica eu vou apoiar, enquanto você estiver caçando os meus inimigos, eu vou legitimar, e durante muito tempo eu tentei falar isso, mostrar para as pessoas que não estava certo, aí teve o primeiro inquérito, o segundo inquérito, o terceiro inquérito, o quarto, e não para, não para, o ministro da Suprema Corte de forma monocrática continua abrindo inquéritos e ninguém faz nada, e aí, eu tentei mudar de tática, falei, tudo bem, então, vamos pedir direitos iguais, e é, a minha vida vai ser dedicada a isso a partir de agora, eu quero que a esquerda, e aqui eu me coloco no aspecto da direita, de forma clara, não estou tentando enganar ninguém, eu quero que a oposição a mim seja tratada da mesma forma, porque hoje eu vejo que a única forma de parar esses inquéritos é o dia que eles entrarem dentro desse inquérito, foi o que eu tentei fazer na Câmara, mostrar de forma lógica, comprovada, nada da minha cabeça, tudo o que eu usei foi matéria jornalística para poder comprovar o meu ponto de vista, e eu quero, eu quero, os dois, eu não quero mais dois pesos, duas medidas, nós temos aí a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, temos as nossas leis, quilos e quilos e quilos de leis que dizem que nós temos que ser tratados iguais, que você não pode agir politicamente de forma ideológica, muito menos jurídica de forma ideológica, mas acontece bastante, e aí eu recebi algumas críticas quando eu pontuei isso, de que se eu apoiasse que a oposição a minha, a oposição a minha pessoa entrasse dentro desses inquéritos, eu estaria legitimando esses inquéritos, que são ilegítimos na minha percepção, eu quero deixar uma coisa clara para todo mundo que ainda pensa assim, esses inquéritos já estão legitimados, eles estão legitimados pelo poder da canetada, e aí a gente pode deitar no chão, rolar, que não vai adiantar nada, você pode pegar a lei e fregar ela na cara dos juristas, que se beneficiá-los de forma ideológica, eles vão continuar dizendo que não, está tudo bem, então chegou a hora da gente parar de tentar dizer que isso é inconstitucional, porque no momento que a gente pegá-los e colocá-los conosco dentro do ato inconstitucional, o escândalo vai ser maior, então eu acredito e foi basicamente a minha apresentação na Câmara, que é isso, eles literalmente nos acusam daquilo que eles fazem, eles não conseguem apresentar um print, o print que apareceu o meu do inquérito do TSE que me desmonetizou, eu chamando as pessoas para ir para a rua para aprovar a PEC 35, ó meu Deus, eu chamei pessoas para manifestações a favor de um projeto de emenda à Constituição que estava sendo discutido pelos nossos congressistas, que coisa absurda que eu fiz, ó meu Deus, e assim, eu podia jurar que a Constituição me garantia isso, né, mas é o que a Ana Paula falou, o Alexandre de 2008, de 2018, garantia que o meu direito fosse legítimo, mesmo que aborrecesse ele, o Alexandre de 2023 não curte muito, tanto que depois dessa audiência, no dia seguinte, os meus vídeos do meu canal no YouTube foram banidos do Brasil, eu sei que é um preço caro a se pagar, eu fiquei muito, muito triste na hora, porque eu pensei assim, a gente, não adianta, a gente truca, ele pede seis, sempre, a gente tenta colocar uma coisa, ele revida, e é aquilo que eu falei, vai escalando, vai escalando, vai escalando, vai escalando, eu sei que tem muita gente que está de saco cheio de política pensando assim, não tenho que fazer, não tenho que fazer, já deu tudo errado, meu amigo, se já deu tudo errado com a gente fazendo barulho, se você parar de fazer barulho, se você encher o saco e abandonar tudo que você demorou muito tempo para poder se conscientizar, aí eles vão literalmente tomar conta, as pessoas precisam entender que nós somos uma parede de resistência e nós precisamos ser resistentes, Deus não dá um pardo maior do que a gente não consegue carregar, eu estou tomando isso para mim, e a partir de hoje a minha missão de vida é mostrar que eles nos acusam do que eles fazem, e eu vou conseguir provar isso, se Deus quiser, então eu vou segurar esse peso, foi isso que eu mostrei na câmera, e eu espero que todo mundo que está assistindo tenha consciência que é pesado, mas vocês dão conta de carregar em nome de um projeto maior, que é a nossa liberdade, e que para mim não tem preço nem peso.